Eu tenho absoluta certeza que a entrevista do relator, do controlador-geral da União na Paraíba indica ainda mais, corrobora ainda mais, para que nós mais fortemente peçamos a investigação sobre a lagoa. Ficou claro que o controlador-geral da União reafirmou que não trabalha com achologia, trabalha com especificações técnicas e as especificações técnicas estão comprovadas e no relatório fala superfaturamento e desvios de dinheiros. Se no relatório diz, a CGU reafirma o seu relatório, diz que a Caixa Econômica é apenas ofício para o Ministério das Cidades, não foi nenhum ofício da Caixa Econômica, a Câmara Municipal não, foi um ofício, não deu atestado de regularidade à obra, a Caixa Econômica não fez um relatório, a Caixa Econômica no seu ofício diz que não tem competência para investigar ou auditar quem tem a CGU e o controlador coloca abaixo todas as afirmações da Caixa, ou seja, manteve o relatório e no relatório diz claramente superfaturamento e desvio no tocante a quase 10 milhões de reais. Ainda tem muito lixo debaixo desse tapete e nós vamos insistir para que a investigação ocorra. Na opinião do senhor, houve má fé por parte da Caixa Econômica ou por parte da Prefeitura? Não, talvez alguns parentescos com secretários de membros da Caixa Econômica fez com que fabricasse ou tentasse fabricar respostas. Nós queremos confrontar o relatório ou o ofício da Caixa Econômica com o controlador-geral da União. Vamos chamar os auditores para esta casa e vamos chamar aqueles que fizeram o ofício contestando a auditagem da controladoria. Vamos confrontar as duas opiniões? Qual é o medo? Qual é o receio? Porque verdadeiramente houve desvio e superfaturamento.